Agora venho-vos falar de Bernardo Sousa, que com o seu novo desafio na TVI, afirma que vai continuar a surpreender. Mas antes, não se esqueçam de meter like, subscrever no canal e ativar as notificações. Bernardo Sousa, como sabem, é um anfitrião da rúbrica 2 a andar. Faz parte do programa 2 às 10 da TVI e o vencedor do Big Brother Famosos 2 não podia estar mais feliz. Faltam gravar 4 episódios e está a correr muito bem. O feedback do público é excelente. Tem sido uma surpresa porque, por exemplo, a Fanny adorou e não teve medo nenhum. Este desafio pode criar um bocadinho aquela adrenalina de quando se vai entrar em palco, aqueles 5, 6 segundos, mas depois sentam-se, relaxam e usufruem. Com o Pedro Guedes também foi super dinâmico e divertido. Foi bom para eles perceberem que aquilo realmente é uma adrenalina extrema, mas que estou na minha praia e transmito essa confiança. Quisemos, entretanto, saber como têm sido conduzido literalmente as entrevistas à alta velocidade no que a concentração diz respeito. Tenho conseguido bem. Era um percurso que conhecia mal. Não dava para fazer tanto, mas tenho conseguido, respondeu Bernardo Sousa. A rúbrica começou a ser gravada numa altura em que o risco de incêndios era elevado, pelo que algumas autorizações não foram concedidas. Devido a isso, alguns convidados acabaram por não conseguir participar na mesma, devido a incompatibilidades de agenda. No entanto, o piloto madeirense assegurou que o formato vai continuar a surpreender e que existem bons convidados na lista. Recordemos que Fanny Rodrigues, Pedro Guedes e Diana Boçanova foram os convidados até o momento da rúbrica 2 a andar. O desafio é simples. Os famosos são desafiados a conceder uma entrevista, enquanto são conduzidos à alta velocidade pelo namorado de Bruna Gomes. É isto. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho